Jesus está aqui Tu crê, irmão? E por que tu está de boca calada? Aleluia, Jesus Eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor Aleluia Que hinos maravilhosos Aleluia, a presença de Deus aqui é real Meu nome é Raquel Natalha Me comprego na Jardim das Oliveiras, Campo Cidade dos Funcionários Sou líder de missões O Senhor tem nos levado a esse ministério tão lindo e tão maravilhoso Na última vez que eu estava aqui, eu era líder de Mocidade E agora nós estamos com missões e o Senhor nos colocou assim e assim a gente faz Porque sempre tendo que estar pronto para trabalhar para Jesus Sem perda de tempo Abra sua vida em 1 Samuel Capítulo 3 Versículo 1 Versículo 1 ao 10 1 Samuel 1 Samuel Capítulo 3 Versículo 1 ao 10 Amém? Diz assim a palavra do Senhor E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias Não havia visões manifesta E sucedeu naquele dia que estando ali deitado no seu lugar E os seus olhos já se começavam a escurecer Que não podia ver E estando também Samuel já deitado Antes que a lâmpada de Deus se apague Que estava a arca de Deus O Senhor chamou a Samuel E disse a ele Eis-me aqui E ocorreu e correu a Eli e disse Eis-me aqui porque tu me chamaste Mas ele disse Não te chamei eu Torna a deitar-te E foi e se deitou E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel Samuel se levantou e foi a Eli e disse Eis-me aqui porque tu me chamaste Mas ele disse Não te chamei eu filho meu Torna a deitar-te Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor E ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor O Senhor o expulgou A chamar a Samuel Terceira vez E ele se levantou E foi a Eli e disse Eis-me aqui porque tu me chamaste Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Porque pelo que Eli disse a Samuel Vai-te Deita e há de ser que se te chamar dirás Fala Senhor Porque o teu servo ouve Então Samuel foi e se deitou ao seu lugar Então veio o Senhor E ali esteve e chamou Um das outras vezes Samuel, Samuel E disse Samuel Fala porque o teu servo ouve Abenuriá A gente falar da vida de Samuel Deste homem Tão incrível Deste jovem Que começou tão cedo a servir a Deus Nós vamos lembrar da história dele Samuel Que era filho de Eucana e Ana Da descendência de Efraim Ana era uma mulher estéreo Uma mulher que chorava constantemente Porque teria que ir a ter um filho Sempre que ela ia ao templo Ela orava e pedia esse filho ao Senhor Ana era perseguida Perseguida pela mulher A outra mulher de Eucana Penina Ela perseguia E oprimia a vida de Ana Porque ela tinha filhos Porém Ana não tinha Mas Ana foi ao canto certo Foi para o lugar certo E pediu para o Deus certo Ana pediu um filho Na palavra de Deus diz Na história que fala sobre Ana Diz que quando ela entregou O seu pedido ao Senhor O seu rosto modificou Ela saiu um tempo diferente E pouco tempo depois Ana fica grávida Ana ao orar ao Senhor Ela entrega e faz um voto Ela diz que se ela se engravidar Ela entregaria o seu filho Para fazer a obra do Senhor Constantemente O Senhor faz o milagre E Ana fica grávida Ana dá luz ao filho Ao filho chamado Samuel Samuel Um jovem Pequeno Porque quando o tempo Foi passando E depois que ele deixou De desmamar Ana leva o filho Ao templo E entrega ele Como havia prometido Samuel No passado o tempo Vai servindo ao Senhor E chega um certo dia Em que o Senhor Chama Samuel Para uma obra Muitas as vezes O Senhor tem chamado Muitos jovens E muitos jovens Estão se fazendo de surdo Muitos jovens Estão se fazendo Como não estão entendendo O chamado de Deus Nesta noite Eu vim aqui Para dizer para você Que o Senhor Deus está atrás de Samuels Que o Senhor Deus está atrás de jovens Espostos a dizer Eis que aqui Senhor Eu quero trabalhar Para ti Eu quero dizer Nesta noite Para você Que o Senhor Escolheu a tua vida E está aqui nesta noite É grandioso Os cristãos que Deus tem É maravilhoso Como é a forma De Deus trabalhar Anda e espera E devolões ao filho Da qual filho Deus já tinha Os propósitos Os planos e sonhos De fazer um profeta Samuel foi o primeiro profeta Registrado em sua história Samuel foi o último juiz De Israel Samuel Um jovem Que deu ouvido A voz do Senhor Com o passado O tempo Samuel já vai Dentro da casa Do Senhor Samuel foi escolhido E separado Nós Como jovens Somos escolhidos Querido A partir do momento Em que você Entrega a sua vida Ao Senhor Você é escolhido E você é separado Não vá pensar Meu amado irmão Que você está aqui Por um acaso Que você é um acaso Não meu querido Deus já sonhou Com você Desde o bem Da tua mãe Deus te escolheu Desde o bem Da tua mãe Então Nossa cidade Eu tenho no 21 Vamos ouvir A voz do Deus Mundo poderoso Que te chama Para fazer a obra Nós estamos muito ocupados Nos nossos dias O nosso tempo Não dá mais Para nada É faculdade É trabalho É tanta coisa Que às vezes Não pensamos mais Na obra Não pensamos mais Em fazer a obra Do Senhor Nesses últimos dias Deus tem falado Fortemente Ao meu coração Aonde está A juventude De antigamente Uma juventude Que gostava De fazer a obra Uma juventude Que amava Pregar a palavra De Deus Que ficava Todos empolgados Para receber A oportunidade Num culto de jovem Eu lembro Meu amado Quando eu era adolescente Que eu ficava Empolgada Para receber A oportunidade Para alunar O nome do Senhor Aonde está A mesma juventude A juventude De hoje Não quer mais Se esconde Para não receber A oportunidade Ei meu querido Eu quero dizer Para você Que o momento Que você Recebe a oportunidade É uma forma De agradecer Pelo que Ele fez Na tua vida Estão jovens Se escondendo Estão pensando Em ser Um grande empresário Uma grande empresária Ei querido Para o futuro Na igreja Como estão Os seus planos Como estão Os seus sonhos Se é que você Almeja Se é um missionário Se é que você Almeja Se é um pastor Se é que você Está tentando A chamada De Deus Para a tua vida Porque você Tem um chamado Você tem um chamado Não vá pensar Que você está Sentado Pronto Eu estou aqui Sentado Eu vou para o céu Não preciso Fazer mais nada Eu quero dizer Para você Que você Foi escolhido Para uma boa obra Você foi escolhido Para fazer a obra Do Senhor Jesus Agora te levanta Fica em pé Diz Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Eu quero fazer A tua obra Aleluia A casa de Eli Já estava A misericórdia Os filhos de Eli Todos corrompidos Ele não tinha mais controle Pelos seus filhos Mas Samuel Era diferente Samuel Como vivia Como os filhos de Eli Como vivia Eles viviam No mesmo lugar Mas Samuel Era diferente Samuel decidiu Ser diferente Samuel fazia A obra do Senhor Constantemente A partir do momento Em que ele ouviu Primeira vez A voz do Senhor Ele pensava Que era ali Porque ainda não tinham Vindo antes A voz do Senhor Até que a fala isso Eles ficam em pé E dizem Isso daqui Ele se levantou Em montar a cama Onde ele estava Todas as vezes Que o Senhor Chamou Ele pensava Que era ali Isso me admira muito E não sabe por quê? Porque ele sempre Esteve à disposição Em nenhum momento Ele diz Não Depois eu vou Em nenhum momento Ele diz Agora não Que eu estou Deitado já Não Ele se levanta E ele vai A índia E diz É isso daqui Porque o Senhor Me chamou A obediência De Samuel A linda A obediência Obediência Você está obedecendo? Como é que está A tua vida Jovem? Como é que está A tua obediência? Você está Sendo obediente? Você está Pronto a ouvir A dor de Deus? Ou muitas das vezes A preguiça Fala mais forte? Quando tem uma consagração Sete e meia Da manhã Você diz Não Eu passei a semana Toda Indo para a faculdade Eu passei a semana Toda Trabalhando Não Eu não vou Eu quero dormir Eu tenho que descansar Nós somos jovens Você tem uma consagração De senhora É muitas senhoras Agora você tem uma consagração De jovens É verdade Querido O que está acontecendo Na nossa geração Aonde está a chama Saiba Que a palavra tem direção certa Aleluia Deus Quer olhar os saluéis Aonde estão os saluéis Aonde estão os saluéis Na casa do senhor Porque constantemente O senhor chama Samuel 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 Quem vai dizer Espegui meu querido Porque eu já disse Espegui Nessa noite O senhor está falando Ao teu coração Aleluia Aleluia Ah filho Eu quero usar a tua vida É a tua vida Que eu quero usar É você que eu escolhi Pra ser diferente É você que eu quero usar É desta terra Você que eu quero usar Aleluia Jesus está falando com você É com você sim Meu amado Samuel Samuel se levanta Diz Espe aqui Ele não entendia Porque passou a primeira A segunda A terceira E ele não entendeu O que esse rapaz Está fazendo O que está acontecendo Ele estava tão assim Irmãos Porque não está mais Atendendo os mistérios De Deus Existem pessoas Como ele Que não conseguem Perceber O morrer de Deus A chamada de Deus Quantas e quantas Pessoas Já estão Com a luz apagada Com a lâmpada Apagada Não sabem mais Por que está Na igreja Não sabem nem Por que está Sentado aí Está dizendo O que eu estou Fazendo aqui Será que esse mesmo É o caminho Poxa Lá com os amigos Da faculdade É tão legal Mas os amigos Da igreja É tão meio assim Irmãos Satanás Vai viver Oferecendo Um prato De mentiras Pra tua vida Ele sempre Vai querer Mostrar Que o lado Do mundo É melhor Do que Da igreja Aleluia Ele sempre Vai querer Te mostrar Que vale Muito mais A pena Estar com os amigos Voltando Porque é Com os crentes Que oram Ele sempre Vai mostrar isso Ele sempre Então Continuar Percebido A tua vida Satanás Sempre Vai querer Destruir A tua vida Ele nunca Quer que você Tenha uma santidade Com Deus Ele nunca Vai querer Que você Tenha intimidade Com Deus Sabe por que Irmão? Porque quem tem Intimidade Com Deus Quem tem santidade Com Deus Deus honra Na terra Deus usa Na terra Quem tem santidade Com Deus É diferente As pessoas Olam e diz É Deus Na vida dele É Deus Na vida dela É Deus Esse jogo É diferente Esse jogo É diferente Ele tá vendo Vale a pena Ser diferente As coisas Do mundo São passageiras As coisas Do mundo Não vale a pena Eu digo isso Porque de lá Eu vim De lá Você veio Meu amado Você sabe Que não vale a pena São coisas Comentárias Que voltam O mesmo vazio É um vazio Que nunca é Preenchido É uma coisa Esquisita É o Espírito Deveção Constantemente Ei querido Mas quando nós Estamos com Cristo Ah E o negócio Muda Quando nós Estamos com Cristo É uma felicidade Na luta É uma felicidade Na tempestade É uma felicidade Na alegria Meu querido É meu amado Porque é Cristo Tudo vale a pena Aleluia Eu quero dizer É uma coisa Para você O mundo Sempre vai Te decepcionar Sempre Quando eu era No mundo Houve-se um tempo Irmão Que eu estava Na igreja E no tempo De colégio Eu dizia Que eu era crente Mas não me comportava Como crente Eu andava Com pessoas Só misericórdia Que usavam drogas Diziam para mim Que eu era crente E eu dizia Eu sou Só que eu não dava Testemunho Até que um dia Eu sofri Um acidente E nesse acidente Eu sabia Que se eu morresse Naquele momento Eu não iria Assumir Porque você sabe Se você está Preparado ou não Você é consciente Disso Você sabe Que se Jesus Voltar agora Tu sabe Se tu vai subir ou não Você sabe E eu sabia Que se ela morresse Naquele momento Eu não iria Para embora E no momento Aquele chão Que a gente ia Para uma visita De uma cidade E só tivemos Acidente de carro E que eu fui A mais Eu era a única Que foi acidentada A única E me faltava Um ar Eu não sentia mais E eu disse Senhor Me dá uma chance Aleluia Jesus Se eu morrer agora Eu não vou subir Eu só te peço Uma chance Senhor Aleluia Na mesma hora Que eu moro Chega duas Ambulâncias No seu nome Isso Nunca acontece Em cinco minutos Chegou a ambulância E eu fui Mobilizada Para levar Para o JF Quando eu cheguei No JF Eu sentia muita dor Aí me deram Injeção Eu não senti mais nada Eu fui examinar Eu era por três cirurgiões O senhor Está mandando falar Eu vou falar Eu fiz ali Eu era por três cirurgiões Eles pegavam Tocavam E me diziam Você está sentindo nada? Eu não estou sentindo nada Ele olhava para o raio-x E dizia Eu não estou entendendo Esse negócio Olhava e dizia Eu não estou entendendo Você não está sentindo nada Ele disse Eu não estou sentindo nada Ele disse Olha A pancada que você recebeu É para você ter morrido na hora Na hora Porque o seu estômago É pequeno e sensível E pela pancada que você sentiu Sofreu É para você ter morrido na hora E você não está sentindo nada Pode ir para casa Você é um milagre É Quando Deus te propôs uma vida E a gente começa a entender O propósito de Deus E se coloca no lugar que Deus quer Deus te faz um milagre O Senhor te faz um milagre É querido E naquela mesma noite Deus usou um vaso E disse para mim Porque muita gente Muitos irmãos Estavam na minha casa E Deus usou um vaso E disse Mulher Tu sabe Que se tu tivesse morrendo hoje Aquilo não teria entrado Eu sabia Irmãos Mas tu me pediste Mulher uma chance Estou eu te dando agora Eu não desperdicei A chance que o Senhor me deu Eu não desperdicei Irmãos Porque naquele dia No dia 17 De julho De 2004 Eu não desperdicei O que Deus tinha O que Deus tinha Me proporcionava Uma chance Não desperdicei Não desperdicei A chance que Deus está te dando Nesta noite Não desperdicei Porque o Senhor sonha contigo Ele está tarde de jovens Que homens e mulheres Que homens e mulheres Que estejam à disposição Para ir usar Nesta terra Ele quer usar A tua vida É o teu coração É a tua boca É o teu corpo É a tua vida É a tua vida E a tua vida Que Deus quer usar Samuão disse Isso aqui E na terceira vez Que ele disse Isso aqui Ele entendeu É o Senhor É o Senhor É o Senhor Que quer falar com ele Meu filho Da próxima vez Que a voz Falar contigo Ele diz Fala Que o teu servo ouve E Samuel Volta Para a sua cama Ele volta Deita E a voz Repete de novo Samuel Samuel E ele diz Fala Senhor Que o teu servo ouve Sabe irmãos No momento em que eu estava estudando Essa palavra Eu entendi uma coisa Deus não desistiu De Samuel Deus falou Quatro vezes Para o Samuel Quatro Ele não quis falar E disse Fala Que o teu servo ouve Na quarta vez Deus não desiste De você Jovem Deus não desiste De você Você pode achar Senhor Eu sou tão imperfeito Eu sou cheio De falha Mas é do jeito Que você é Irmão Não existe Ninguém Imperfeito Na face da terra Nós somos pecadores Nós pecadores Remidos Pecadores De pé E de mal Porque você aceitou A Jesus Ei querido É do jeito que você é Que Deus quer te usar É do jeito que você é Meu irmão Agora você está à disposição Você vai dizer isso daqui Você vai se atender Você vai se atender Ao chamado de Deus Para a tua vida Não vai pensar Que você não tem chamado Você tem chamado Sim Irmãos No momento em que o Senhor Me deu uma chance Eu fui para o campo missionário Em anos 2005 Eu fui para o campo missionário E eu percebi O que Deus tinha A fazer na minha vida Eu passei Seis anos Na minha vida Pregando A palavra de Deus No interior No Ceará Irmãos Foram seis anos Na minha vida Especiais Ei querido A partir do momento Que você se coloca No lugar da bênção Deus usa A tua vida Vida-se Vem para Jesus Através da tua vida Glória a Deus Eu nunca mais Fui a mesma Raquel Depois que eu tive Um encontro com missões Eu nunca mais Fui a mesma Eu percebi Que eu não fazia nada Meu Deus Eu era professora Estrada Babilical Eu era Grupo de louvor Eu era regente De adolescente Irmãos Eu fazia tanta coisa Liria de arte Dentro da igreja Mas a partir do momento Que eu fui pro campo Missionário Diz o Senhor Sem fazer nada Sabe por quê Irmãos? Porque muitas vidas Estão perdidas Lá fora E a igreja Está preocupada Aqui dentro Se você perceber Quantos jovens Estão lá fora Precisando de uma palavra Precisando De um Jesus Tirado Quantos Enquanto jovens E adolescentes Estão lá neste momento Em uma sargenta Drogado Alcançado Sem perspectiva De vida Sem planejamento Futuro Porque não tem Cristo na vida Você tem um sucesso De vida Sabe por quê? Porque não tem Jesus Você só consegue Ter sucesso na vida Se você tiver Jesus Agora o que Que nós estamos Fazendo aqui Paralhas Dentro de quatro paredes As pessoas Do teu lado Clamando Por socorro As pessoas Do teu lado Pedindo Alguém Me ajuda Alguém Me escuta Alguém Me ouve Porque eu preciso De Cristo Porque as minhas Estão clamando E a igreja Está clamando Deus Chamou A tua vida Deus Escolheu Você Você Escolhido Você Sonho De Deus Começa A sonhar Sonhos De Deus Você Projeto De Deus Amado Deus Te pegou No lambastal De pecado De não De sangue Te fez Um ser humano Lido E maravilhoso Ei querido Deixa Deus Te usar Diga Para o Senhor Este aqui Deus Está procurando Samuel Deus Está procurando Samuel Aonde Estão Os Samuels No século Pediu Samuel Se Como Você Viu Senhor Diz E fala Que Teu Cego Ouve O Senhor Começou A dizer O propósito Que ele Tinha Na vida De Samuel Ele Falou Que ia Fazer Dentro Da casa De Eli Ah meu querido No dia Seguinte Ele sabia Que o Senhor Te entregar Alguma coisa Para Samuel E ele Diz Ah meu filho O que o Senhor Falou Diz Samuel Ficou Apreensivo Porque Eli É o seu pai É o seu pai Espiritual Tinha Ele Meado Samuel Ele Ficou Apreensivo Mas Samuel Não tinha O Espírito Santo De Deus Irmãos Ele Soube Falar Ele Soube Dizer O que Deus É fazer Dentro da casa De Eli Ele Falou Com palavras Certas Ele Recebeu Recebeu Meu querido E Deus Ungiu A vida De Samuel Como profeta Deus Ungiu A vida De Samuel Como sacerdote Deus Ungiu A vida De Samuel Como intercessor Deus Ungiu A vida De Samuel Como juiz Ei querido Deus Se faz O grande Na tua Geração Deus Se faz O grande Na tua Geração Só basta você Dizer Eis De aqui É só isso Que Deus Quer escutar De você Eis De aqui Senhor Eu estou Aqui Jesus Ei querido Você olha Para mim E diz Nossa Como eu já ouvi Tantas e tantas Vezes Essa irmã É uma bênção Essa irmã É uma mulher De Deus Querido Para mim Está aqui Eu já passei Por muito Sacrifício Para Deus Te honrar Meu amado Você tem Que passar Por sacrifício Para Deus Te honrar Meu querido Você tem Que ir O pós Se humilhar Para Deus Te honrar Meu amado Você tem Que se colocar No lugar Que Deus Quer que você Esteja Para Deus Te honrar Meu querido Ai Que não seja Mais você Mas que seja Cristo Na tua vida Que morra O teu eu E que Jesus Esteja sendo Na tua vida Que não seja Mais o teu querer Mas o querer Do Senhor Na tua vida Quando é Que você Vai acordar Para o chamado Que Deus Tem Para tua vida Quando é Que você Vai entender Que você Não está aqui Só para Provocar Uma cadeira Para ocupar Uma cadeira Quando é Meu querido Que você Vai entender O chamado De Deus Para tua vida Quando Quando você Chegar na Belice Quando você Estiver cansado Quando você Olhar e dizer Não Eu tenho meus Filhos Para criar Eu tenho Meu esposo Para cuidar Porque a Bíblia Diz Que um jovem Ele cuida Da igreja Você tem Trabalhar Na igreja A partir Do momento Em que Nós Casamos Nós Primeiro Vamos cuidar De casa Depois Da igreja Isso é Bíblico Você Vai esperando O que? Para ter Deus Chamado De Deus Para tua vida São tantos Jogos Irmão Tantos Nossa Senhor Eu prego Tantas Igrejas E eu Vejo Uma juventude Escaparada Eu Peguei Numa Igreja Um culto De jovem Não Dava Glória Deus Os Jovens Estão Calados Não Buscam Mais O Batismo Do Espírito Santo Não Buscam Mais Experiências Com Deus Eu Amado Eu Com Doze Anos De Idade Buscava Constantemente Um Batismo Eu Dizia Senhor Eu Quero Ser Batizado Jesus Eu Quero Ser Batizado Jesus Eu Quero Ser Experiência Senhor Eu Quero Ser Batizado Do Jesus Eu Tinha Doze Anos De Crente Doze Anos De Idade Eu Aceitei Jesus Para A partir Dos Nove Anos Eu Comecei A Buscar O Senhor O Espírito Santo Mas Hoje Os Jovem Os Adolescentes Não Querem Mais Dessa Experiência Irmãos O dia Que eu Fui Batizar Com Espírito Santo Eu Tive Uma Visão Eu Não Consegui Te Explicar Qual Foi A Sensação Que Eu Tive Mas Foi Uma Coisa Maravilhosa Busca Busca Juventude Porque Deus Quer Te Batizar Sim Deus Continua Sendo O Mesmo Deus Ele Continua Sendo O Mesmo O Mesmo Que Operava No Passado O Mesmo Que Operava No Minha Pizarra O Mesmo Que Operava Na Minha Vó É O Mesmo Que Opera Hoje Deixa eu te Dizer Uma coisa Que Jesus Falou Ele Diz Que Nós Iamos Fazer Coisas Maiores E Melhores Do Que Ele Fez Ele Diz Que É Eu Você Ele Fala Do Futuro É Eu E Sucitar Para Orar E A Infermidade Empora É Eu E Você Que Deus Deus Pisa A Tente Ai Meu Amor Deus Sonha Contigo É Com Você Jesus Já Pensava Em Você Jesus Já Falava De Você É A Toda É Você Se É É Você Samuel Deus Está Chamando Samuel Samuel É Você O Samuel Desta Geração É Você O Samuel Desta Geração Então Se Coloca De Pé E Diz Esta Quinta Amar Aleluia Se Coloque De Pé Diz Jesus Ele Está Quinto Que Os Planos De Deus Para Tua Vida São Tão Tremendos Que O Teu Pensamento Não Consegue Imaginar A Bíblia Diz Que Os Pensamentos Dele São Maiores Do Que Meu E O Temo É Eu Vem sonhar Nos Olhos De Deus Vem Te Colocar A Disposição Deus É Santo E Ele Que É O Povo Santo Paulo Fala Nisso Você Tem Que Ser Samba Você Tem Que Ser Diferente Você Tem Que Ser Separado Porque Você É Escolhido Eu Quero Orar Para Você Quer Dizer Que Os Senhores Vem Aqui Vem Cá Você Sabe A Chamada Que Deus Tem Na Tua Vida Então Vem Cá Te Coloca Num Lugar Que Samba Se Colocou Deus Quer Fazer Você Um Profarda Desta Geração Deus Quer Te Fazer Meu Menino Um Jovem Diferente Desta Geração Deus Quer Te Colocar Um Homem E Uma Mulher Diferente Nesta Geração Vem Cá Amado Você Que Quer Sendar Jesus Deixa Deus Contar Tua Chora Deixa Jesus Contar Tua Vida Você Quer Sendar Jesus Agora Deus A Ele Porque É Uma Festa No Céu Ai Meu Amado Jesus Ele Tem Sonhos Com Tua Vida Ele Então A Suena Da Mandada Antes de Orar Para Essas Vidas Que Decidiram Dizer Este Aqui Eu Quero Contar Um Testemunho Que Deus Fez Na Minha Vida Há Três Meses Atrás Eu Estava Com Uma Lesão Celebrada Fui Ao Médico Depois De Um Acidente Que Eu Sofri Da Empresa E Eu Comecei A Sentir Várias Dores Na Minha Cabeça E Dessas Dores Foram Aumentando Aumentando E Eu Fui Ao Médico Fiz Um Exame E Nesse exame Mostrou Que eu Estava Com Uma Lesão Cerebral Eu Rui Porque Eu Não Acreditava Que Aquilo Estava Acontecendo Com Naquele Momento O Médico Disse Olha Você Vai Ter Que Parar De Se Estressar E Ele Começou A Falar Várias Regras Eu Não Podia Me Alterar Eu Não Podia Ficar Calma Minha Mãe Diz Vamos Diminuir As Pregações Eu Disse Não Jesus Vai Vincular Minhas Pregações Minha Mãe Olhava Nas Minhas Pregações E Dizia Meu Deus Eu Dizia Nas Minhas Pregações Que Jesus Vai Vincular Foi Passando O tempo As Lutas As Decepções Vieram Porque Quando Você Pensa Que Aquele Amigo Que Bate No Teu Ombro Vai Estar No Momento Da Tua Luta No Momento Que Você Mais Precisa Não Não É Porque No Momento Da Tua Luta Deus Queria ter Um Particular Contigo E Foi O Senhor Que Fez Isso Comigo Ele Queria ter Um Particular Contigo Comigo 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 Parto Sumiu Todo 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 O O Sumiu Eu Disse Jesus E Ele Disse Aqui É Só Eu E Você Eu Disse A Mesa Há Três Semanas Atrás Eu Fiz A Tomografia E Eu Voltei Para O Médico Quando Ele Olhou A Tomografia Olhou O Computador Me Assustando Eu Disse Eu Estou Com Descobrado Ele Ele Olhou Assustado Ele Olhou E Depois Llincava Lá Ele Ele Olhava Ele Entendia E Depois Llincava De novo Ele Disse Felicidades Eu Llinca Sumiu Eu Não consigo Entender Minha Senhora Mas A Lesão Aqui Sumiu Eu Disse Eu Consigo Entender Doutor Porque Foi Meu Senhor Que Fez Tudo Isso Foi O Meu Deus Que Curou A Minha Vida Eu Consigo Entender Isso Ok Amado O Deus Que Você Serve Vai Além da Medicina Por Porque Eu Posso Dizer Isso Para Você Porque O Senhor Me Curou Glória a Deus Vem Vem Que Cura Está Aqui Nesta Noite Vem Vem Não É Batizar Jesus Quer Te Batizar Com Fogo Porque Jesus Ele Batiza Com Fogo Aleluia Então Para O Senhor Deus Vai Duma Glória Ele O Teu Rei Está Aqui O Teu Senhor Que Vai Te Receber De Praça Aperto Na Glória Ele Ele Está Aqui O Grande Eu Sou O Único Digno De Ser Exaltado O Magnificado O Todo Poderoso Está Aqui Meu Amado Então Glória Quem é esse Deus Vai Buscando Vai Dizendo Para Ele Qual É O Problema Qual É A Dificuldade Qual É O Problema Meu Amado Porque Aquele Que Resolve O Problema Está Aqui Nesta Noite Aleluia Veja Teus Ó Glória Aleluia Maravilhoso Deus Pai Celestia Aleluia Jesus Eu Quero Te Agradecer Senhor Por Este Dia Eu Quero Te Agradecer Por Esta Palavra Que O Senhor Falou Conosco Deus Eu Te Agradeço Senhor Que Nós Possamos Ser Sempre Esse Samuel Que Que Se Jesus Vieram Aqui Alguns Samuel Senhor Alguns Samuel Que Colocaram A disposição Estão Falando Fala Que O Teu Seu Ouve Jesus Olha Para o Coração Neles Agora Deus De Poder Eles Um Projeto O Plano O Sono Ai Jesus Faz Na vida Dos Meus Irmãos Cumpre As Promessas Na vida Dos Meus Irmãos Deus Aviva A Chamada Aviva A Chamada Que A Chamada Posca Arder Constantemente Meu Senhor No Coração Dos Meus Irmãos Deus De Poder Venha Viva Essa Juventude Que Essa Juventude Meu Senhor Possa Querer Buscar A Tua Presença Possa Querer Falar Fazer A Tua Lutade Senhor Ah Deus Poder Eu Quero Te Pedir Pela Vida Dessa Mulher Que Está Te Aceitando Nesta Noite Eu Te Louvo Pela Vida Nela Porque O Senhor Marcou Um Encontro Com Ela Nesta Noite Deus Poder De Minha Eu Quero Te Pedir Senhor Que O Senhor Venha Carregá-la Meu Pai Que O Senhor Venha Senhor Ajudá-la Nesta Caminhada Jesus É Difícil Mas Contigo Nós Podemos Contigo Nós Podemos Tudo Meu Senhor Venha Usar Vida Nela Na Tua Presença Venha Fazer Ela Profeta Desta Última Geração Eu Profetizo Meu Senhor Que Todos Os Sonhos De Amos É Custado Deus Poder Eu Profetizo Sobre A Vida Desta Joel E Meu Senhor Desta Mulher Caio Amado Que Tudo Que Tive Dentro Da Casa De Está Sendo Destruído Agora Em nome De Jesus Aquilo Que Não Depende A Ti Está Sendo Destruído A Maldição Está Sendo Quebrada Jesus Ele Vai Fazer Grandes Coisas Na Tua Vida E Tu Vai Ver Quem É Deus Na Tua Vida Deus De Poder A Jurela Meu Senhor Que Eu Posso Buscar Tua Presença Que Eu Posso Ouvir Deus De Poder Os Meus Irmãos Senhor Que Estão Com Alguma Termidade Sai Agora Em nome De Jesus Pela Autoridade De Jesus Sai Em nome De Cristo Em Nome De Jesus Esse Corpo Não Te Pertence Essa Vida É Templo Do Senhor Pela De Vida Retira Agora Em Nome De Jesus Recebe A Cura Meu Amado Recebe A Cura Em Nome De Jesus Jesus Aqueles Que Estão Vão Pedir O Espírito Santo Batiza Jesus Batiza Jesus Continua Sendo Mais Deus Vai Buscando Aí Querido Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Meu Senhor Batiza Meu Senhor Meu Te Poder Eu Quero te pedir Pra A De Curi Oh Meu Senhor Que O Senhor Possa Abençoar A Igreja Que O Senhor Possa Abençoar O Anjo Da Igreja Que O Senhor Possa Na Visão Do Céu Deus Poder Amado Jesus Venha Operar Grandes Coisa Milagres Maravilhas Neste 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 Lugar Porque A Casa É Tua O Lugar É Tua É Porque É Honrado Nesta Noite É Que Senhor Deus Te Maravilha Eu Te Peço E Já Te Agradeço Em nome De Jesus Amém Amém Eu Agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Amém Amém